Vamos lá no curvão, controle de tração ligada, é só apoiar aqui, ó, o pé no acelerador, tá vendo, ó, ó, ó aqui, ó, não sai da trajetória, não sai, ó, tá vendo? Você faz o que quer do carro, o domínio é total, ó, ó, ó o camarada, é divertido, né? Ô, profissão boa essa minha, não é? Tá com vontade de vir aqui acelerar? Olha aí, ó, controle de tração ligada. Olha aí o que faz curva, numa boa, tira o pé, a frente volta, acelera, a traseira empurra, ó, tira o pé, põe aonde que é o carro, né? Controle de tração ligado, contorna tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar o controle de tração, vou poder dar um showzinho aqui, né? Então, ó lá, modo competitivo, desligado, agora, você vai ver que vai perder a traseira, tudo fica complicado, né? Tiramos aqui a tecnologia e vamos no braço agora. Tudo desligado aqui, sem controle de tração. Aí já não vem, ó, oba, puxa a marcha pra baixo aí já, uaaah! Olha a curva de lado agora, ó, vamos lá, bota a marcha, bota a marcha pra baixo, empurra a frente. Olha aí, ô, de lado, ô, olha aí, não pode deixar virar, oba! Não vou estragar tanto não, né? Só um pouquinho, ó, uuuuh! Sem controle, baixa a bota, V8, potência, potência do V8 agora, olha aí de lado, olha aí de lado! Ô, olha o V8, tirando fumaça, só me divertindo, botou de lado na curva, botou marcha pra baixo aí, aí faz batente agora, vai pro lado de lado! Você tá vendo isso aqui com transmissão automática, não é mecânico não, não tem embreagem, é sem embreagem! É o Cachegolé Camaro no seu show de drift aqui na pista! Oba! 180, acelera, potência, é isso! No passado, era assim, tinha potência, mas não tinha controle de tração, aí acontecia exatamente assim, ó! Muita potência, controle de tração, aí fica uma beleza, só que o Carlos Cunha vai lá e tira o controle de tração, aí acontecem as coisas! AMENDOossible! Tchau! E aí E aí Tchau, tchau